Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui no meu Vandário, só que eu não sei como é que vai ser por conta do sol, né gente? Porque o sol aqui é o dia inteiro e se eu esperar o sol embora, de tardinha, vai ficar muito tarde para eu fazer o vídeo. Mas eu acho que vai dar para vir aqui com nitidez o que eu quero mostrar para vocês. E aí, tudo bem? Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tenho uma Vanda enorme. Gente, essa Vanda está comigo há mais de 10 anos. Antes de eu começar a fazer vídeo para o YouTube, eu já tinha essa Vanda. E, para minha surpresa, ou eu comprei essa Vanda muda, se bem que ela já era bem grandinha, tá? Ou então é uma Tricolor, Bicolor. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi dizer que a Vanda Bicolor ou Tricolor demora mais de 10 anos para dar flor. Isso mesmo, gente. Mais de 10 anos. Então, pode ser que esse seja o caso da minha Vanda aqui, tá? Então, estou mostrando todas aqui para vocês. Ah, gente. Outra coisa. No último vídeo, eu falei a questão da rega nas Orquídeas. Que como aqui choveu bastante, eu ia ficar assim. Mesmo quando parasse a chuva, eu ia ficar uma semana sem molhar minhas Orquídeas. Mas são as Orquídeas lá do meu corredor, tá? E isso não se aplica às Vandas. As Vandas, eu só não molho o dia que chove. Mas igual hoje, gente. Eu já molhei duas vezes. Porque hoje, até agora, não choveu. Então, eu já molhei as Vandas duas vezes. E mesmo assim, ó. Vocês estão vendo que elas estão secas? Então, não se aplica às Vandas, tá? As Vandas, as regas têm que ser constantes. E pelo menos aqui no meu cultivo, no mínimo, duas vezes ao dia. Duas vezes é pouco, gente. Tem que ser três. Porque aqui o sol é o dia inteirinho. O sombrite que eu tenho aqui é de 50% e ele é abertinho, ó. Comprei esse sombrite no Shopping, tá? E então, elas pegam muita claridade. Muita. E eu acho que é por isso também, gente. Muita claridade. Muita rega. Que eu tô tendo várias surpresas aqui. Inclusive, Vandas, com duas aspes. Que eu nunca tive no meu cultivo. Deixa eu mostrar. Olha. Aqui e aqui, ó. E quando as aspes estão assim, ó. Nesse tamanho, eu gosto de fazer a aplicação do Colosso, tá? Por conta da Trips. Porque essa hora aí a Trips se instala. Se tiver no seu orquidário. Porque elas comem os botões das orquídeas, né? Então, chega de falar, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como que tá a minha Wanda. Gigante. Olha o tamanho, gente. Olha isso. Olha. Olha aqui. E olha isso aqui. Olha o tamanho da haste. Outra coisa. Pelo que eu tô vendo aqui, gente. Eu vou ter que amarrar a minha haste floral. Porque ela é bem grande, tá? Olha só como que tá linda. Eu até comentei em algum vídeo que essa Wanda já tentou florescer, tá? E eu não tinha visto. Foi quando eu coloquei ela aqui de volta. Eu vi que ela tentou florescer, mas não conseguiu. Pode ser por conta, falta de iluminação, né? Falta de rega constante. Então, como agora eu estou caprichando, veio a haste floral. E eu fiquei muito empolgada. Porque tem muita gente que me segue aqui que sempre pergunta dessa Wanda. Eloísa, e aquela Wanda gigante? Já deu flor? E eu, não, não. Outra coisa, gente. Eu não deixo. Vocês estão vendo as raízes aqui na parede? Mas não tá grudada, não. Eu não deixo grudar, não, tá? Porque imagina só a grossura dessa raiz se grudar nessa parede. Eu não tiro nunca mais, né? Outra coisa. Essa aqui acabou de florescer. Tá com haste de novo. Vocês estão vendo formiguinha? Gente, isso não faz mal, tá? Isso é até bom. Deixa eu ver se foca aqui, ó. Isso é até bom. Para as haste florais, tá? Porque as formiguinhas afastam. É bichinhos indesejáveis. Essa aqui, né? Que eu já mostrei. Aquela lá. Essa aqui, gente, tentou florescer, tá? Mas só que abortou a haste. Então, assim, eu não fico mais procurando a haste floral, não. Eu vou na surpresa. E aquela ali gigante, gente, quando eu vi a haste, estava mais ou menos deste tamanho. Porque é alta, né? Eu tenho que colocar a escada para ficar olhando. E eu não fico olhando mais, não. Então, é isso, gente. A minha banda gigante vai florescer. Eu estou muito feliz. Essa aqui floresceu há pouco tempo. Deu um cacho enorme, maravilhoso. Eu nem sei se eu fiz vigue, gente. Eu acho que eu não fiz, não. Porque como estava chovendo, acho que eu não fiz, não. Outra coisa. Olha aqui, gente. Eu enrolei as raízes, tá? Porque estava encostando no chão. Como que eu fiz para fazer isso? Eu molhei bastante, para ela ficar maleável. Aí eu dei uma torcida e amarrei, ó. Fiz isso. Dividi em três, porque são muitas raízes, né? Aí eu só levantei assim, ó. E amarrei. Eu devia ter feito o vídeo para mostrar, né? Mas pode deixar que depois eu tento mostrar com alguma outra aqui para vocês. Essa aqui, gente, a gigante. Eu vou ter que dar um jeito de dar uma descida nela. Por quê? Quando ela florescer, as flores vão pegar lá em cima. Então, eu vou ter que dar um jeito de descer. E como eu sei que vocês vão me perguntar o tamanho dessa vanda. Gente, contando. Do finalzinho da raiz. Até lá em cima. Tem dois metros e vinte, tá? Mas essa aqui também, ó. Ela é bem grandona. O vegetal dela é menor do que aquela ali. Só que por conta das raízes. Ela fica bem grande também. Essa aqui eu não medi. E agora não vai ter como eu medir, porque eu já enrolei as raízes. Mas essa aqui, a medida dela é dois metros e vinte, tá? Bom, gente. Então, é isso. Mostrar para vocês aí a novidade, né? A minha vanda gigante vai dar flor. Eu estava doida para fazer esse vídeo. Mas eu estava esperando, gente. A haste dela crescer bastante, né? Porque vai que aborta. Então, eu acho que agora não tem perigo mais, né? Ela vai se enflorescer. Só espero, gente, que não seja uma cor rosa. Porque eu tenho várias vandas rosas, né? Então, poderia ser assim. Já pensou se for branca ou amarela? Nossa, eu ia ficar muito mais feliz. Então, é isso. Para vocês que falaram lá no vídeo. Nossa, aposto que é a sua vanda gigante que vai dar flor. É isso mesmo. Vocês acertaram. E aí, gostaram da novidade? Eu amei compartilhar com vocês. E depois eu volto, né? Para mostrar a floração dela. Lógico. E é isso, gente. Rega de duas a três vezes por dia. E adubação semanal. Confesso que durante a chuva eu não adubei. Adubei assim. Não constante. Porque como estava chovendo, ia adiantar muito, né? Mas eu adubei ela assim. Eu estou adubando muito mais agora do que eu fazia antes. E isso também colabora, né? Com que surjam mais asques florais, né? Porque agora eu posso me dar o luxo de falar que meu vandário está sempre florido. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aguardem aí que eu vou mostrando as florações para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.